Essa história se passa no Brasil, em Jaboatão dos Guararapes, cenário de um dos ataques de animais mais aterrorizantes já registrados na história. Um garoto de apenas 6 anos, que esperava ter uma tarde feliz em família, encontrou um destino trágico, digno de um filme de terror. Este relato contém fatos sangrentos e perturbadores. Neste vídeo vocês verão a história da tragédia do circo postórico. Deixe seu like e se inscreva no canal. Conheça a loja de roupa do canal. Lá tem várias camisetas com temas sobre o mundo animal. Clique no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. É início de abril de 2000. O circo russo Vostok, conhecido por seus talentosos artistas e espetáculos maravilhosos, estava finalizando os preparativos para uma nova temporada de shows no estacionamento de um shopping na cidade, no bairro Piedade. Embora fosse novidade na época, o circo Vostok é antigo, inaugurado em 1873 na Rússia, e passou por seis gerações da família. Em 9 de abril, no lindo domínio em Sol Arábia, o garoto José Miguel completava seis anos. Seu pai, José Fonseca, o levou para comemorar no circo Vostok, junto com a sua irmã Mirela. As atrações começaram com dez minutos de atraso, mas tudo ocorreu como planejado. Após o início, antes de uma apresentação com leões, foi anunciado um intervalo de 20 minutos para montar as jaulas dos animais no picadeiro. O adestrador aproveitou o tempo para convidar as crianças a ver os animais de perto e tirar foto. Juninho, como era carinhosamente chamado, e Mirela gostaram da ideia, e foram picadeiro com várias outras crianças. Na época, não havia leis que regulassem a segurança nas apresentações com animais selvagens. Os leões estavam há três dias sem se alimentar, e as barras de ferro das jaulas eram espaçadas o suficiente para que os animais passassem as patas. Havia um trançado de corda de nylon juntas graves, mas era ineficaz. As crianças observavam fascinadas os leões e tiravam muitas fotografias. Juninho perguntou pelos cavalos, e o apresentador mostrou certado onde eles estavam, autorizando que o pai e filho seguissem até os animais por um atalho ao lado das jaulas dos leões. Ao voltar, um leão de cerca de 220 quilos, chamado Ponto, esticou as patas, agarrou e puxou Juninho, arrancando-o das mãos do pai e arrastando-o por cerca de 30 metros até o centro da jaula. O massacre que se seguiu ficou mundialmente conhecido. Severino, o músico do circo, testemunhou o ataque e descreveu a força do leão ao puxar o garoto, que entortou as barras de ferro. Os leões morderam um menino com muita agressividade, diante de 3 mil pessoas, que correram e gritaram desesperadas. O pai e Mirella ficaram petrificados, em choque. A polícia militar chegou uma hora após o início do ataque e atirou para o alto. Mas os leões não se afastaram. Os policiais então mataram os animais. O ataque e as consequências posteriores provocaram pânico e desespero no circo. Às 10h10, outros dois leões romperam a grade e atacaram o corpo do garoto. A polícia intervei, matando-os também. O corpo de Juninho foi retirado da jaula às 11h45. A mãe do garoto, grávida de 8 meses, ao saber da notícia, passou mal e sofreu um aborto espontâneo. Os leões abatidos foram levados para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde uma necrópsia confirmou que eles não haviam se alimentado do corpo do garoto. A tragédia deu início a debates sobre o uso de animais em circo. Pernambuco foi o primeiro estado a proibir essa prática, seguido por outros 12 estados brasileiros. Um projeto de lei nacional para proibir animais em circo está parado no Congresso desde 2013. O circo e a empresa que alugou o terreno foram processados e inicialmente condenados a pagar um bilhão de reais aos pais do menino. Além de uma pensão até os 65 anos a vítima. O circo recorreu e o STJ reduziu a multa para 275 mil reais. A família proprietária do circo se mudou para os Estados Unidos e o processo prescreveu. Anos depois, eles voltaram ao Brasil e o circo continua funcionando. Claudinei Pires, o domador, foi indiciado por homicídio proposto. Na sua opinião, de quem foi a culpa pela morte de José Miguel? Dos responsáveis do circo pela falta de segurança? Ou do domador que permitiu a proximidade dos leões? A empresa que alugou o terreno também deve ser responsabilizada? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo para outras pessoas.